É o arroz que nos pega seu ser É a arroz que vai cair Vai ser a emoção É o arroz que vai cair Vai ser o seu marcado É o arroz que vai cair Vai, vai, vai Vai, vai, vai Me beijinho, vai pra trás Me quiser Vai, vai, vai Vamos… Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vamos, vamos, vamos Amém.